Férias, criança brincando, olha aí, né? Fim de ano, esse clima gostoso, família. Oi, tudo bem? É assim, né? A criançada é bem disposta para brincar e haja atividade para eles. A gente segue com o Taroba Rural deste domingo porque a gente fala agora sobre mais uma homenagem que o senhor Haroldo Galassini, da Coamo, recebeu há poucos dias. São várias as homenagens que ele já recebeu no decorrer desse tempo que está à frente da cooperativa Coamo. O repórter Carlos Turmina esteve lá há poucos dias e conversou com ele. Carlos? A homenagem aconteceu em Curitiba recentemente e foi feita pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing. José Haroldo Galassini, o presidente da Coamo, foi eleito a personalidade do ano de 2015 no Paraná. Reconhecimento pela cooperativa que ele ajudou a fundar, certo, José, em Campo Morão, aqui em 1970. Me conta um pouco como que é receber uma homenagem com o Mães. Bom, nós ficamos surpresos com a homenagem da DBV, que é a Associação Brasileira de Marketing e Vendas do Brasil e com a homenagem como personalidade do ano. Foi diversas homenagens e a personalidade do ano foi dada ao meu nome, que é uma homenagem pessoal, mas claro que no fundo está a Coamo, que a gente ajudou a fundar, e está aí 45 anos, e com uma empresa que é uma cooperativa que deu certo e que tem crescido todos os anos. Então a gente ficou feliz e a homenagem foi agraciada com o troféu Francisco da Cunha Pereira, que foi uma personalidade, que faleceu já, mas foi nosso amigo e muito válido esse troféu. Eu acho que é um trabalho bom que se faz, com bons resultados, e a gente fica feliz quando tem uma homenagem dessa, de reconhecimento por gente de fora, que analisa as empresas e vem com uma homenagem dessa aí, no fim de ano, que recebe diversas homenagens. A gente fica feliz por isso e divide essa homenagem com todos os 7 mil funcionários da Coamo e os 28.150 cooperados. Tá certo, muito obrigado pela entrevista e parabéns, viu? Carlos Turmina, de Campo Morão para o Tarobá Rural. Fim de ano é tempo bom para consumir melancia, pêssego, uva, várias frutas deliciosas, e que tal fazer uma ceia bem gostosa, aquela mesa farta, aquela bandeja de frutas, né? Gostoso? Pois é, só que esse ano a situação não está assim tão agradável, porque choveu demais, e aí a qualidade das frutas caiu bastante. A primavera foi de muita chuva e os prejuízos inevitáveis. O sabor das frutas também está diferente. Depois de trabalhar o ano todo na plantação de uva, o produtor mexe nos cachos prontos para a colheita com desânimo. A uva clarinha está cheia de manchas e a roxa cresceu sem cor e sabor. Cerca de 60% do parreiral está desse jeito. Assim não dá para vender e os grãos vão ficar para os insetos. É um pouco difícil para a gente, mas o que vai se fazer? Tem que esperar para o ano que vem, experimentar mais uma vez. Se não der, desista. Não tem outra coisa para fazer. Tem ano que você colhe bem e não tem preço. Se você não tem um preço mais ou menos, você não colhe bem. Então é quase sempre assim. O problema mesmo foi o excesso de umidade que encharcou a plantação. Mês passado a chuva bateu recorde histórico aqui na região. O produtor esperava colher pelo menos 5 toneladas de uva, mas só uma tonelada e meia vai sair daqui. Esse sol que faz agora deveria ter brilhado mais cedo. A umidade é perfeita para os fungos e a doença destruiu a lavoura de 600 pés no interior de Cascavel. Seu Agostinho chegou a passar o fungicida, mas a chuva lavou o veneno. Além da uva, o produtor plantou o pêssego, que também não trouxe lucros. Seria o dinheiro do final do ano, mas esse ano não tem. É bem mais fraco. E daí se não tem qualidade, você não consegue colocar no mercado, então não vai. Do campo para a cidade, os produtos também não agradam muito. Na central de abastecimento, que distribui os alimentos para o comércio, a uva e o pêssego estão com qualidade inferior à de sempre. Já a melancia, a vilã da história, ficou 50% mais cara. Foi de R$ 1,00 para R$ 1,50 o quilo. Para manter o estoque com produtos bons, os distribuidores estão importando de outros estados. O que não tem aqui no Paraná ou na região de Cascavel, vem de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Eles estão procurando trazer tudo de uma forma que não vai faltar produto para ser de Natal e Ano Novo. Com a chuva afetando as principais frutas da época, esse fim de ano não vai ser tão doce como os consumidores esperavam. E o assunto agora é a construção de aviários. O recado é para você que pretende ou ainda não pensou, mas vai pensar a partir desse VT, na construção de um aviário com tecnologia e qualidade. A gente está falando de Tecno S, que é representada pela Tecno Vale do Paraná. A Tecno S é uma marca italiana e que no Brasil tem fábrica no município de Jataí, em Goiás. Eles fazem tudo na construção de aviários, desde a construção do barracão até a instalação dos equipamentos. As portas são com câmera fria. Os exaustores são diferenciados, com mais paz, o que economiza energia elétrica. Os bebedouros e os comedouros são controlados de um só ponto do aviário. O sistema elétrico e o quadro de comando é moderno e fácil de lidar. A Tecno S no Paraná é representada pela Tecno Vale. E para encontrar a Tecno Vale é bem fácil. Os telefones estão no seu vídeo. Tem em Cascavel, em Iporã e em Medianeira. Mas se você é da região norte do estado, pode ligar em um desses números que um dos representantes vai te atender. Sem problemas. Confie em quem vai te levar tecnologia, segurança na hora da montagem e qualidade dos produtos. Tecno S é na Tecno Vale. Compromisso com a tecnologia na avicultura. Eu faço agora uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta porque vai rolar a emoção no Taroba Rural. Último programa do ano e a gente escolheu fazer pessoas felizes. Não sai daí que eu já volto. Música Música